Essa aula aqui é a de número 7, então veja o que eu estou fazendo para você aqui é coisa que a gente faz nos cursos, ninguém faz isso no YouTube. Aí só vai depender de você se quer aprender realmente ou não, assista do primeiro vídeo até o sétimo, em sequência, e você vai decorar essa manha aqui dos tom menores, e daí você já vai tocar o que quiser em tom menor sabendo disso. Agora na minha descrição você compra meus cursos em vídeo no cartão de crédito. Você pode comprar pelo WhatsApp e receber no mesmo dia, pelo WhatsApp você compra pastas de músicas e frases com vídeo de batida em campo harmônico para te ajudar e impulsionar a tua aprendizagem estudando também nos cursos, tá bom? Aí eu fiz, olha, eu fiz o primeiro vídeo, eu fiz o do Ré, do Mir, do Fá, do Sol, do Lá menor, do Si menor, tudo menor. É, porque a maioria das músicas começa menor, mas o refrão dela fica maior. Então eu estou passando para você essa manha que existe, a transformação do menor para o maior com facilidade, e eu estou passando isso em todos os tons para você, tá? É uma dica que se tu aprender em um tom e tiver conhecimento do que é o grau do campo harmônico, você faz em todos. O quinto grau, né? Se você sabe o que é o quinto grau, pronto. É moleza para você aprender isso tudo de uma vez só. Se você não sabe, eu já ensinei aí para trás como você contar e descobrir qual é o quinto grau, tá? Então faça isso. Aqui na descrição, no cartão de crédito e no WhatsApp, a gente também te entrega no mesmo dia o nosso material. Agora vamos ver aqui no Dó menor, tá bom? O Dó menor, ele é aqui, ó, você na terceira casa aqui, você vai fazer embaixo aqui, né, ó. Como se fosse o Lá menor que viajou, ó, para cá, ó, para a quarta casa. O Lá menor viajou para a quarta casa, mentiu a pé ficando aqui, ó, o Dó menor. Então o Augusto tá rolando aqui, né, sempre dando o exemplo da boete azul, né? Leite de amor, procurei bem, ela virou tudo, tá? Com a flor da noite, e uma boete aqui no Zé do Sul, a todo amor. Então veja, qual é o quinto grau desse tom? É esse, é o Sol maior. Aqui já ficou, já matou a charada, veja. Tô tocando menor. Sozinho de novo, tive que sair. Ficou maior, pronto. Tô no Dó menor. Aí a música vai ficar maior, então, ó, de novo. Sol sustenido, maior. Sol normal, que é o quinto grau do Ré menor. E agora cai no Dó maior. A partir de agora, ela vai usar acordes do campo harmônico maior de Dó. Vamos dizer que ela vai usar aqui o Sol, o Fá e o Dó. Mas se ela fosse usar o Ré menor, tá valendo. Lá menor, tá valendo. E menor, tá valendo. Por quê? Porque agora ela ficou maior. E na hora dela voltar pro menor, não tem problema. Tá no refrão aqui. Aí ela, quando termina a frase do refrão aqui, ó. Tá aqui, termina a frase do refrão. Então, ela já cai aqui, entendeu? Solzinho de novo, tive que sair. Aí já fica menor de novo. Então, essa manha aqui, essa dica de você lembrar que o quinto grau vai ser elevado a casa. Vai subir uma casa pra poder retornar e cair no natural. Isso aqui vale em todos os tons. E você pegando essa manha, tudo que é música menor, que fica maior aqui, pra você tá resolvido. Não tem mais pra onde correr. Todas vão fazer isso aqui. Todas. Você tá aqui no menor e ela vai ficar maior. E você vai perceber isso, ó. Tens a beleza da rosa. Até essa daqui, que não fica maior, também utiliza isso aqui, porque é muito bonito. Então, se inscreve no canal, seja mesmo do canal, deixe o teu comentário. E na nossa descrição tem o nosso contato. Abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.